Videogames geralmente são fontes de boas lembranças, mas essas fases já te deram dor de cabeça, né? Bem-vindos ao Level 5! Aqui nós escolhemos um tema e ordenamos 5 itens que merecem estar em nossa lista. Na seleção de hoje, separamos umas das 5 fases mais difíceis nos videogames. Começando com... Número 5, Beavis and Butterhead É, o jogo é uma adaptação do cérebre desenho da MTV e conta com uma fase, ahm, um pouco irritante, vai. Como isso funciona? Bem, a história do jogo é simples. Os dois personagens precisam recuperar os pedaços dos ingressos para um show de rock. A fase em questão consiste em desviar de obstáculos que parecem já surgir na sua frente. É preciso muito reflexo ou muita sorte para passar dessa fase. Número 4, Fase da Mina Donkey Kong Country Aqueles malditos trilhos, ahm, buracos e mais buracos aparecendo a uma velocidade absurda, dando a você quase nenhum tempo para pensar, muito menos para pular, né? Você precisa passar para trilhos que estão quase de pé e para ajudar ainda tem carrinho vindo na contramão. Número 3, Lado Errado dos Trilhos GTA San Andreas Sim, mais trilhos em nossa seleção Nessa missão do célebre jogo para Playstation 2, você precisa pilotar uma moto e seguir um trem enquanto o seu companheiro atire em três inimigos. Tudo isso com o fato de você estar vulnerado a tiros, desvios de caminho e um trem seguindo em sua direção. Nada de mais, né? É só seguir um trem, CJ. Foi o que eles disseram. Número 2, Through the Fire and Flames, Guitar Hero 3 A música é um clássico na franquia. Você tem que fazer combinações absurdas de notas. E não só na parte mais difícil, mas sim, bom, na música inteira. Passar de fase em níveis avançados parece ser mais desafiador do que tocar a música em uma guitarra de verdade. Número 1, O Templo de Água The Legion of Zelda, Ocarina of Time Quem diria que o aclamado jogo para Nintendo 64 teria uma fase tão frustrante? O templo consegue ser muito demorado. Trocas de níveis infinitas, inúmeras chaves e canais de água que não acabam. Pois é, Ocarina do Tempo fez jus ao nome ao nos fazer perder tantas horas nessa fase. E aí, concorda com a nossa lista? Alguma sugestão para a próxima? Não se esqueça de nos dizer qual fase você considera super difícil. E se inscreva no nosso canal para mais vídeos. Até a próxima! É isso aí, Carl. Eu tenho meu olho em você.